Ei! Hoje nós vamos fazer macarrão com costela, prato único. Olha que delícia! Ei! Tudo bem com você? Tudo bem, fofo? Tudo! Hoje nós vamos fazer macarrão com costela, prato único e fácil. Você faz tudo, monta uma travessa bem linda, leva pra gratinar e ó, come. Uma delícia e muito prático mesmo. Vem saber que delícia! Então, pra nossa costela com macarrão, prato único, o que nós vamos fazer? Primeiro a costela na pressão com esses ingredientes. Depois eu vou tirar a costela e vou colocar o macarrão pra cozinhar no caldinho da costela com esses molhos. Tá certo? Super simples! Então, o que eu tenho aqui? Uma cebola grande picada grossa. Eu tenho 900 gramas de costela de porco. Cinco dentes de alho picadinho e amassado. Meia colher de sopa de sal grosso. O suco de um limão. Isso é pra costela. Vou aproveitar depois o caldo e fazer o que? Cozinhar o macarrão. Que aqui eu tô usando o macarrão caracol. Eu uso massa com ovos. A massa de sêmula, ela demora um pouco mais pra cozinhar, tá bom? E a grandura, mais ainda. Aqui eu tenho molho tradicional de tomate. Gente, quem me acompanha no canal já sabe como é que eu faço costela na pressão, tá? Já tá tudo aqui dentro. A cebola, o sal e a costela. Agora eu vou colocar o alho por cima. Se você tá chegando agora e ainda não viu esses vídeos, olha na playlist que eu vou deixar no fim desse vídeo, escrito pressão. Aí você vê que lá tem algumas receitas de costela, de linguiça. Se você for fazer costela fresca, segue o vídeo da linguiça. Se você for fazer costela que tá semi-descongelada ou congelada, aí você segue o vídeo da costela que finaliza no forno. Aí, gente, todos os temperos estão aqui dentro junto com a costela. Agora é tampar e levar pra cozinhar. Então, válvula tá aqui. E borracha aqui no cantinho, tá? Tampando. Minha borracha é cinza, às vezes não aparece direito, mas tem. Olha, aqui eu tenho a minha costela que ficou oito minutos cozinhando na pressão. Já ensinei. Então, vai lá conferir. E ela tá mais clarinha porque ela vai chegar no forno. Aqui eu tô com o caldinho que eu pus uma costela quase congelada pra ficar o caldinho. Então, o caldinho tá aqui. Isso aqui é pra não queimar minha toalha embaixo, porque tá quente. E aqui eu vou acrescentar o molho e depois o macarrão, ok? Gente, ó, acrescento o macarrão no molho. Tá vendo que ele tá bem molhado? Tá parecendo um sopinho? Então, dá pra eu colocar mais macarrão. Eu só tinha colocado meio pacote e vou acrescentar a outra metade. Quase tudo, ó. Vou colocar o finzinho. Tá vendo? Pode ficar um retinho. Pronto. Como é que tem que ficar, gente? Eu tenho que sentir o molho. Não pode ficar seco e não pode ficar uma sopa. Aí eu deixo assim. Vocês tão vendo que não tá cobrindo. Por quê? Porque agora eu coloco aqui dentro um pouco da água pra aproveitar esse fundinho. Vou colocar aqui. É água, temperatura, ambiente, tá? Ó. Meio sachezinho de água já deu, ó. Gente, agora eu vou tampar com válvula e borraço. Levar na pressão de novo. Ferveu. Eu escuto o barulhinho do estiado. Desligo depois de um minuto. Tá ensinando aqui no canal também. Eu acabei de tirar da panela de pressão. Já pus nesse refratário untado e enfarinhado. Agora eu vou acomodar a costela aqui em cima. E no espaço que não tiver costela, eu vou jogar a mussarela, tá bem? Ó. Então eu tô colocando aqui a costela e eu dou uma afundadinha assim pra caber todas. Tá bom? Vai fazendo assim, acomodando da forma que você preferir. E aí aqui eu só quis dar um exemplo de como que a gente pode pôr o queijo. Aí você pode vir até com uma costela por cima que também fica uma delícia. Aí levantei aqui, ó, pra colocar a minha mussarela. Aqui tem mais ou menos uma xícara de mussarela. E vamos acomodando a costela assim por cima. É um prato que é uma delícia. Se você quiser, você põe outros ingredientes que te agradar. Vou terminar e levar pro forno primeiro com papel alumínio. Ó, então eu vou acomodar aqui com papel alumínio, ó, com alumínio, né? Levar no forno uns 10 minutinhos e depois eu só gratino sem ele. Aí, gente, olha que coisa mais maravilhosa, ó. Saiu do forno. Então eu deixei 10 minutos no forno, 180 graus. E depois coloquei 5 minutos no forno pra só gratinar, pra deixar douradão. Tanto a costelinha quanto o macarrão com essa mussarela, tá bom? Gente, olha que maravilha, olha que delícia. Estão com fome, porque aqui tá, ó, sensacional. E olha que a gente já fez foto, já deu até uma esfriadinha, né, linda? É, mas mesmo assim, tá quente, o queixo tá derretendo. Que delícia, vamos lá que agora agora eu vou te provar. Nossa, tô com tanta fome disso aqui, o cheirinho tá tão gostoso. O cheiro tá muito bom, viu? Deixa eu só pegar um gato, ó. Como é que você vai comer a costela? Ixi, dá não, peraí, eu vou pegar a face. É. Ó, gente, que maravilha, ó. Pega aqui o fogo, tá dando direitinho? Ela solta, ó. Ó, tá desmanchando. Desmanchando, maravilhosa. Toda bem douradinha, de qualquer lado. Então tá uma delícia. Agora é só a gente comer. Aqui, ó, vem cá, gente, ó, vamos lá? Então, ó, macarrãozinho, costela. Nossa, eu adoro costela, vocês gostam? Lindo, ama, né, Lino? Um, dois, três, e... Hum, ficou bom? Não, ó. Me conta aqui você. Hum, tô bem. A gente queria que pudesse dar um pedacinho no meio do vídeo. A Cata já tá comendo a dele, né, Lino? Hum, hum, nossa, coisa boa. Tá sensacional, Lino. Ó, faz aí, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Ligo, mostra só esse queijo douradaço aqui, pô. Olha isso, gente. Nossa, que delícia, hein? Sensacional. Faz aí e compartilha com todo mundo que adora um prato único e fácil. O Stella e Macarrão, delícia. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Vamos dar tchau, pô? Tchau, 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 Pelinho. Beijo.